Olá, mais um beijo, já estamos de volta para a segunda parte de Capverna Magazine. A Associação Regional de Tecbol de São Vicente promove, este sábado, um torneio na Praia de Leginha que teve como objetivo colocar em prática o resultado de uma formação de modalidade que decorre durante toda a semana na ilha. Este torneio Challenge Leginha, culminar de uma formação de árbitros e treinadores de tecbol, é que foi promovido durante uma semana para a Associação das Modalidades na Ilha de São Vicente e que hoje os formantes de tecbol têm oportunidade de colocar na prática os conhecimentos adquiridos durante a semana de formação. Hoje é o culminar dessa formação e estamos pondo em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que foi ministrado durante as formações pelos formadores que vieram da Federação Nacional e hoje eles são árbitros, os formadores são árbitros hoje e são treinadores também. Isso é a essência daquilo que foi transmitido durante esses dias de formação. Dias de formação é que tive resultados bastante positivos, tendo em conta que a partir da hoje Ilha de São Vicente passaram a contar que técnicos e árbitros formados na modalidade. Ontem terminamos com testes, nós fazemos testes diretamente na página oficial da Federação Internacional, da FITEC. Fizemos testes, todos aprovaram, fizemos dois testes, testes de arbitragem e testes de treinador na página oficial da FITEC. E ontem mesmo recebemos os nossos diplomas, já é um processo rápido, não é? Portanto, todos já são árbitros, todos são treinadores, já estamos capacitados para futuramente possamos dar o nosso contributo. Quando houver mais torneios, mais challenges na região, ou lá onde for, já temos pessoas capazes de arbitrar o jogo e de treinar pessoas. Lançado pela primeira vez na Caverna 2019, nos primeiros jogos africanos de praia na Ilha de Sal, a implementação da Tegbol na PIS tem sido positiva. Na Sonsente, Bertilho Fonseca está a dizer que o desafio de massificar desporto na ilha tem tido bons resultados. Tem sido bastante aceitável, tem sido um processo rápido, porque o Tegbol tem somente três meses de existência cá em São Vicente, não é? É uma novidade nova, é estranho, as pessoas não conhecem a modalidade, então as pessoas querem conhecer essa modalidade. Então, por isso que nós fizemos esse challenge como mais um veículo de projeção, não é? Para que as pessoas possam ver, possam gostar e possam interessar pela prática desta modalidade, que já em si já está incluída nas escolas secundárias e escolas primárias do Mindelo, algumas escolas, não é? Até agora, para além do clube da associação, São Sente está a contar que seis clubes de Tegbol. Termina terceiro o campo escola de corpo de escutismo católico, que teve como palco Ribeira de Vinha, na São Vicente, com 150 dirigentes. Bispo Dom Ildo Fortes, que preside o encerramento, manifesta a vontade de igreja, hoje, a movimento escutista funciona na todo o país e acredita que evento do tipo pode ser um impulso importante nesse sentido. Terceiro campo escola de corpo de escutismo católico, que estava de correr desde dia 1, na Ribeira de Vinha, na São Sente, que 150 participantes de ilhas diferentes, foi encerrada ontem durante uma missa presidida por Bispo Diocese de Mindelo. Dom Ildo Fortes elogia-se um momento de formação e de partilha entre jovens líderes de várias ilhas. Bispo está a dizer que o escutismo é muito importante para a sociedade, daí vontade de igreja, doente a funcionar na toda ilha. Ele acredita que a atividade desse tipo pode ser um bom impulso nesse sentido. O nosso escutismo, estando numa fase em que nós queremos relançá-lo, quer dizer, onde ele já existe, que ele se consolide mais e onde não existe, que possa vir a pôr-se de pé em algumas ilhas onde nós não temos. E nós precisamos muito de líderes capazes. E líderes completos. A dimensão humana, a dimensão espiritual, a dimensão técnica, que é próprio do escutismo. Então, o que nós esperamos é que este campo de escola tenha dinamizado, tenha suscitado maior motivação nesses nossos jovens para avançarem. O que eu espero é que deste campo de escola, que agora termina, o nosso escutismo dê um novo impulso, um input maior, porque nós precisamos muito de um escutismo sério e bom. O escutismo é muito apreciado pela igreja, este é o movimento da igreja, e queremos que nele possam ter lugar muitos jovens. Os jovens na sociedade, como nós sabemos, muitos estão desocupados, não têm o que fazer, ou então dados atividades inúteis. E se pudéssemos colocar uma boa parte da nossa juventude num movimento como este, onde se aprende coisas importantes, onde há valores, onde se aprende a conviver, onde se aprende a responsabilidade, onde se torna útil, porque é uma formação integral. Se pudéssemos ter muitos jovens e crianças neste movimento, seria muito bom. Não só para a igreja, mas para a nossa própria sociedade. Nesse momento, o movimento escutista está presente na Seigília, Manal Gunch, O que falta de ser reativado, presidente nacional do movimento de dizer que trazer mais jovens para o escutismo é uma grande aposta. E por isso, estive de investir na formação de líderes para poder dar bom exemplo e servir de motivação para outros jovens. Não iremos fazer campanhas. Não é pelas campanhas, mas é pelo exemplo, é pelo entusiasmo, é pelo caminho que fazemos, é pela nossa presença na comunidade. A oitava dimensão do método escutista é fundamental vivermos na comunidade. E é este viver na comunidade que faz arrastar os demais e, através da nossa ação, fazermos os outros verem que o movimento escutista é bom para cada um de nós, mas é bom e faz-nos mudar e faz mudar quem está connosco. Por dizer, Zézinha Alfamata dizer que próximos tempos deba ser de seu desafio. A partir do mês de outubro estaremos a implementar, a generalizar o nosso primeiro projeto educativo, ao desafio de continuar a capacitar os dirigentes e de criar o manual do dirigente, que é fundamental, e fazermos também a supervisão pedagógica. É preciso continuar a motivar os dirigentes, porque a implementação de um documento como este exige muito trabalho, exige perseverança e exige, sobretudo, muita criatividade. Vamos exigir praticamente dos dirigentes um pesquisar permanente, porque tudo o que vamos fazer vai ter que estar ligado ao nosso modo de ser, de estar e de agir do cabo-verdeano. Que é jovem que participa nesse campo que tem dúvida que o ensinamento que este levado vai ser o mais-valido é necessário trabalhar no terreno. Foi muito aproveitoso, tendo em conta que não aprendi técnicas e métodos escutistas, onde é que quando vamos para o nosso campo, na ilha, onde nós estamos, nós vamos para em prática junto com as crianças, jovens e adolescentes que nós estamos a trabalhar lá. Não acredito, mas de campo, mas chefe, só que saí de ali, mas nesse desagrupamento, agora se faz bem, mas se consegue trabalhar mais e melhor, se não é o problema, se é o máximo, para melhor, serve. Não acredito, mas que se chega nesse desagrupamento, mas se consegue, pois, o problema ali funciona realmente. Campo Escola de Conceito, Tareja, Antelha, Jone, não ele é diferente. Má apagos de 2022 já está prevista a realização de um campo nacional de escuteiros. A Câmara Municipal de Tarrafal, em parceria com a pintora belga, realiza uma exposição com pinturas de um projeto realizado com crianças de município. Trabalho realizado com essas crianças, a ser implementado já tem um mês na cidade de Tarrafal, e esteve a oportunidade de aprender diferentes técnicas de pintura. Na cidade de Tarrafal, de São Nicolau, diversas crianças participaram de um workshop e exposição de pintura. Esse trabalho foi desenvolvido por uma pintora belga, Eugénie Notbon, que partilha um pouco dessa experiência, mas crianças. Ele iniciou esse trabalho em um espaço livre e a ideia de realização da exposição, é para esse pintor uma forma de crianças, ou é aquilo que já é capaz de produzir, e leva outras pessoas também a concher esse trabalho. Gosto muito de partilhar pintura com crianças. Então, eu pedi autorização ao município de utilizar um espaço na praia, eu trazi pinturas, papel, pincelos, lápis, e invitei as crianças a virem pintar. Para mim, é uma bonita maneira de partilhar com crianças, e também dar-lhes a oportunidade de desenvolver as suas emoções, partilhar. Também é uma bonita dinâmica de ver que quando uma criança vem, ela começa a pintar, e depois traz amigos, que amigos trazem amigos, a volta é um pouco grande barulho, mas em geral faz bonita dinâmica, as crianças ficam tão contentas que cada dia eles me pedem quando vou voltar. Para pintor, é importante crianças, não é resultado desse trabalho em um espaço, sendo que ele é uma forma de aumentar-se de autoestima, mas continuar sempre de aplicar o que eles aprendem. Isso é um bonito regalo para mim, de ver que só trazer um pouco de pintura pode trazer tanta alegria às crianças. Essa é a minha ideia, trazer alegria e também porque agora com a dificuldade, com o Covid, eu acho que toda a gente está mais nervosa. Então, é uma bonita maneira de deixar sair emoções, porque pode ser difícil passar bons momentos juntos. Quando eu vi que eles fizeram um trabalho tão bonito, eu falei com a Adil, do município, para saber se era possível fazer uma exposição. Porque eu acho que é importante para as crianças que eles veem o resultado em um espaço, e que é bom para a autoestima, e a Adil ficou tão contenta. Ele disse que eu queria fazer o seu papi, e aqui eu acertei também, que era também uma bonita oportunidade de fazer outro tipo de trabalho também. Para crianças, participar dessa iniciativa foi bom para aprender teotécnicas de pintura, para ajudar nesses dia a dia, e foi também uma forma de desmanter o cupote e evitar estar na rua antes de fazer coisas impróprias para crianças. O que é que eu vou aprender nas aulas de pintura? Pinta, misturar a cor e desenhar. Eu vou aprender a desenhar, misturar a cor, mas tudo assim, eu vou aprender a desenhar, e mais divertir. Às vezes também, eu sou na rua, só tanto tempo. Mas, todas as vezes, como eu tenho, a pessoa limpia-me, eu vou aprender a desenhar, eu vou aprender a fazer misturação de cores, eu vou aprender a fazer aquele desenho, aquele pintura, desenho na papel, para se a tinta vai parecer mais realista, ainda me prender a mudar em um bom lugar, porque isso nem é para aprender a desenhar. E também, eu não estou na rua, não tenho nada a fazer, isso poderia dirigir para esse lugar aí. Também, eu vou aprender muitas coisas, isso poderia ver também para saber aprender. E também, que as meninas, se vocês estão a brincar na rua, se vocês estão a brincar na rua, se vocês estão a brincar de coisa, eles podem até pegar os caminhos, eles podem fazer a coisa melhor na vida do adolescente. E por isso, como está aí, me prender, pinta, misturar a cor, eu vou aprender, pinta, misturar a cor, não estou a brincar de coisa maior. A iniciativa de exposição é um parceria na Câmara Municipal de Tarrafal e ele tem quadrado na festa este município. Hoje é dia de São Lourenço dos Órgãos, padre Edmilson Semedo, que celebra a habitual missa e o repórter Ariane Miranda está trazendo mais informação. Dona Cisaltina Lopes e se filha, que vive já há mais de 20 anos na Luxemburgo, regressa à terra natal depois de um ano de pandemia, onde a fronteira estava fichada. Se estimiza de em São Lourenço dos Órgãos, é uma grande oportunidade de rever amigos e familiares e demonstra-se herdeira tradições de nossa terra. É só trabalho, é só trabalho para não virmos para nos missa, para não ficar alegre, para não ficar com o pensamento, para não realizar. Sim, para mim é importante mostrar a nossa raiz de onde que não vem, não está hoje a tradição, não está hoje tudo o que é escuro, só que não criaram, mas que ainda nunca hoje. Já não está bem com a tradição de nossos pais e pais. Atento na humilhia de padre Edmilson Semedo, que descreve São Lourenço como um cristão, que dedica tudo-se vida para servir-se próximo em busca de igualdade e justiça, fiéis devotos, faz-se esse pedido para ser santo padroeiro. Eu fico super contente para mim, hoje é o meu aniversário, sempre temos missa ali, temos pedido para todo o aniversário antes que está fazendo, fizemos essa missa ali, é uma missa sábio, temos agradecido a Deus pela oportunidade de viver que dão, temos pedido a Deus para acabar com aquela pandemia ali, para o ano de chuva, para todos os doentes de saúde. Para o local, afirma uma corretora do direito dentro de medidas de prevenção contra a Covid-19, mas uma igreja índice de alguém de todos os lados de Santiago, que tem fé com o São Lourenço. Passe cheio alguém, sim. No começo tinha muito alguém, mas depois tinha muito cheio alguém, cheio alguém. O Nessu é um alguém que está firme e resiliente, apesar do problema ou perseguição, está muito forte na sua fé e tem muita esperança na nossa idade, e está confiando sempre. Até no momento que estava muito bom e passa a morte ainda, na confiança na nossa idade. Festa de São Lourenço está destaca para cerimônia religioso, mas também para aquele tradicional e farto almoço, que a Zano, com restrições da pandemia, teve que ser adaptado. Tudo indica, famílias na casa, se tudo se prepara ao almoço, aliás, nesse momento já foi levantado o estado de emergência, apenas com algumas precauções, não pode receber visitantes na nossa casa, porque junto conosco, para não comemorar os grandes dias, que é o dia de São Lourenço, o dia do município de São Lourenço. O que é quem o pide? O pide para dar vida com saúde e para dar boas águas para que, de lhe três meses, para não ter mais alguém ali na Águas, também visitando para a festa do milho, no dia 1 de novembro. Pedidos de fiéis e devotos em São Lourenço dos órgãos, que a Zano comemoraram de uma forma diferente, sem atividades lúdicas e também sem direito àquele farto tradicional almoço. Mas familiares e amigos podem conviver dentro de normas de prevenção contra a Covid-19. Com imagens de Carlos Dias, Arianna Miranda, para a CV Magazine. E para hoje é tudo, nota fica com o nosso habitual Lembra Tempo, continuação de ótimo dia, até amanhã.